E aí galera, estamos aqui perto de Joinville já, quase perto do Porto Bonesse Vamos ver o que o cara fez ali, rodou na pista molhada, velocidade alta Não é lá coisa, muita coisa não, é só mais susto, veio um bem material Velocidade alta Acabou de rodar Não tem nada, só bateu na murita Rodou na pista, só isso, bateu na murita Nada de gravidão, bem materiais Obrigado por assistir!